Música Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo tá seu arrochando, vem pra cá, já fica embarcado Dá-se miudinho, meu short, eu sou engano, já curtiu Espanca tão, fico na memória, não vai sair mais, nunca não sonhei que dá guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem ao show do forró, nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Eu vou tocar meu forró, troca, dança, dança, dança sem parar Epa, 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 foi bem E pra cantar com nós, Antony e Gabriel, hein É bom demais, né, senhor Olha lá, para de veneno Sem parar, sim, sem parar, sim Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando um nó Vem pra cá, só fica aí parado, dança miudinho que meu chão é swingado Quem já curtiu esse pancadão, fico na memória, não vai sair mais não No swing da guitarra, do pecado solta a voz Quem quiser curtir, vem a dançar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Antony e Gabriel e garotos bom de choque, é uma lapada de vermelho Valeu nossos parceiros Antony e Gabriel, hein Alô bandinho da agência MIGS, explodiu, hein Segura gatinha, só no ribule sem Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta, pô, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar